Eu acho que tem uma boia lá no meio do mar. Dá uma cega lá mesmo. Agora deixa aí, né? Ah, vai tomar banho primeiro? Opa, aí sim, hein? Como sabe que a minhoca tá bêbada? É isso que eu precisava saber, hein? Opa, 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 opa. Agora sim, moçada. Ó. Agora você tentou aqui, ó. E é bruto o peixe que já tá tomando linha, ó, danado. Vamos apertar mais aqui. Olha lá, quase que arrebentou, hein? Quase que perdemos o anzorzinho. Pegamos o peixe bruto aqui, moçada, agora, hein? O meu negócio eu não fiz sem internet. É João17, Léo. Aí sim, hein, Léo. Agora, agora, agora. Agora nós se entendemos melhor, né? Aí eu posso já ter chamado de carniça agora. Eu não sabia se era um carniça U ou carniça A. Quase, hein, Tiagão? Vamos ver aqui, hein? Vamos ver, hein? Apagou eu, Fabinho? Não, não apaguei não, cara. Eu acho que não. É que você tá offline ali, tem que achar no meio dos 100 lá, né? A equipe do Fishing Planet tem que te dar várias DLC pra tu sempre poder estar sorteando pro pessoal. Júnior Sarsky. Eles dão sim, cara. Até eu fiz um sorteio essa semana aí. Eles me favorecem com pelo menos 5 DLC mensal aí, eles estão me dando. Já faz algum tempo já. Já faz, eu acho que mais de ano que eles me dão as DLC. Mas eu acabo... Eu acabo pegando e sorteando aí pra vocês. De uma ou de duas, às vezes de três de uma vez. Eu fiz sorteio na última live aí. Na última ou na penúltima? Não me recordo agora. Mas já tá chegando o final do mês de novo aí agora. Aí eles já... Já me dão. Eu não fico pedindo muito, né? Eu peço uma vez só e me dão lá e... Boa. Seu nome inteiro é Leonardo. Opa, aí sim, hein? Tem como eu jogar PS4 com você? Me responde. Não tem não, Matheus. Infelizmente não dá, cara. PS4. Não dá. O Fabinho Rajada disse que ele ia me dar o PS4 dele pra mim, mas... Até agora, não chegou nada no barraco. Até agora, não chegou. Até agora, disse que ele falou que tava enviando por SEDEX. Mas já faz... Em seis meses, mais ou menos. E disse que... SEDEX não... É, demora mesmo. Eu acreditei, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? RP, marcam a boia nos números 42. É sucesso. Vai por mim. Opa, aí, ó. Eu acho que a gente pegou uma carpa bruta aqui, hein, moçada. Será que é a carpa da missão aqui, hein? Ó, o peixe é grande, hein, moçada. Peixe é grande. Putz, então vai demorar, então, Fabinho. Como é que vai chegar o troféu se você chega em sétimo no desafio? O Eduardo Figueira, IP, agulha... Nem quem ganhou por primeiro ainda não recebeu ainda, Fabinho. O troféuzão tá saindo do forno, tá? Vai ficar bonitão, hein? O pessoal tá ansioso pra receber o troféu lá, mas já, já chega. Como eu... Como eu coloquei no... Como eu coloquei lá no... Nas regras lá, né, do desafio. Que realmente demora um pouco lá, né? Até tem um prazo estipulado aproximado lá. Eu acho que já tá estourando o prazo, mas... Mas o fato é que tá saindo... Depois pra entrega é rapidinho, né? Entrega do troféu aqui é rapidinho. Não é igual os caras que querem mandar o PS4 pelo Sedex, que demora seis meses. Aqui eu acredito que em três, quatro dias já tá na mão do caboclo. Agulizada, pode aproveitar. Tem dicas de vários conjuntos esportivos por dez pila. Verdade. Tem um conjunto baratinho mesmo, né? Escolher um uns lá que compensa, cara. Único... Única coisa que eles poderiam incluir naqueles pacotes de dezão lá, pelo menos uns três dias de prêmio, né? Pô, ia ser legal agora. Única coisa que eu sinto falta que não tem nem um dia lá é de prêmio. Vamos ver aqui, moçada. Vamos ver aqui, moçada. Vamos ver aqui. E o peixe é bruto, hein? Eu acho que tua cara pode... Pede mais de sessenta aqui. A minha cara é bem mais de sessenta aqui, ó. Minha cara é bem mais de sessenta aqui, ó. O William... Você é meu amigo no jogo aqui, William? Você não é? Você é do PS4? PS4 já, né? Ai, carpa, né, Ramos? Ó, bichão, tá chegando aí. Já te mando aí as coordenadas aqui. Já te mando. Cara de quem levou picada de... Como que é? Mamangava. Será que é mais de sessenta quilos? Não sei não, hein? O peixe é grande, hein, moçada? Carpinha nervosa aqui. Eu não sei até se é a... Carpa... Colossal aqui, mas... Peixe, tá grande aqui, hein? Peguei um torresmo único, né, Marcelo? Verdade. Grande, moçada. É grande essa aqui, hein? Grande. Agora tá chegando peixe. Tá chegando perto, hein, moçada. Tá chegando perto. 88 quilos, hein, Ramos? É nada, né? Isso aqui não vai passar de 50 quilos. Você é do Xbox, William? Poxa. Nós já falamos das coordenadas aqui, onde é que tá aqui. Nós já descobrem. 54, Tiagão. 54, Tiagão. Sei não, hein? Ela nem apareceu aqui pra gente ver. Vamos ver se ela sobe aqui pra nós ver. Ah, bichona. Ah, bichona. Ah, carpona da hora, hein, moçada. Tá aí, ó. Carpa colossal na mão. 50 quilos, hein? Na bucha. Carpinha legal, hein? E é o bocão dessa cavala. Ô, 63 não chegou, hein? Não é tão grande assim. É meio pequenote. Tá aí, ó. Ô, car... Carvala aí. Tá bom, tá bom. Ih... Fechou, né, moçada? Tá aí, carpa colossal. 50 quilos, 229. 6.279 de dinheiro. 3.933 de XP. Tá feito mais uma missão da carpa colossal. Show de bola. É isso aí, então, né? Fechou a polenta? Opa, ganhamos mais duas moedinhas aqui, mais um dinheirinho, mais um XPzinho e a plaqueta da carpa colossal, hein?